Oi, nerds! Tudo bem? Eu sou o Will e hoje estamos aqui pra comentar sobre o oitavo episódio de The Last of Us. Mas claro que antes da gente começar a conversar, eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e, claro, também ative todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E agora que você já fez isso tudo, bora, porque esse episódio foi absurdo. No episódio anterior, a gente voltou um pouquinho na história pra poder entender um pouco das motivações da Ellie e também sobre o seu passado lá na Escola Militar da Fedra e muita gente questionou o ritmo da série. Esse questionamento é até justificável porque tinha muita gente com medo da série ficar um tanto quanto morna, mas o oitavo episódio chegou metendo o pé na porta e nos entregando um episódio incrível e muito brutal. O primeiro elogio que eu quero fazer é mais geral. Eu queria falar sobre a fidelidade dessa adaptação. A HBO tá caprichando muito nisso e esse episódio tá, assim, extremamente fiel ao jogo, com cenas quase que idênticas e isso me deixou muito feliz assistindo. Mas vamos comentar desde o início, né? O episódio começa com a Ellie dando uma conferida na ferida do Joel e, aparentemente, ela tá bem infeccionada e o cara tá mauzão. Além disso, a comida tá acabando e a Ellie vai precisar sair da casa que estão escondidos pra caçar. E esse momento é bem legal porque faz uma ligação direta com uma das missões do jogo, onde ela vai caçar coelhos e o cervo. E como a série adapta mais momentos da história de The Last of Us, é muito legal a gente ver também um pouquinho de momentos de jogabilidade dentro da série. Caçando por aí, a Ellie consegue atirar num cervo que foge ferido e é encontrado por membros de um grupo um tanto quanto bizarros. Esse grupo vive ali naquela região e digamos que eles estão passando, assim, por um período de recursos bem limitados e os membros estão com bastante fome. E o líder desse grupo é o David, que desde o início a gente já consegue ver que tem alguma coisa errada com aquele cara, porque ele é um sádico maluco, fanático religioso, que doutrina toda uma comunidade através do medo. Nos primeiros segundos de cena e com as suas palestrinhas já fica claro isso. Eu amo como a HBO é sutil nesses momentos de construção de história, porque não é nada explícito. Eles não falam diretamente, olha, esse cara é maluco, mas a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada ali, que os membros daquela comunidade só aceitam esse cara que chegou no poder, que é tão poderoso, porque eles têm medo dele, têm medo de morrer, têm medo das consequências. Então, apesar de não ser explícito, a gente sabe que a qualquer momento vai dar alguma merda. O servo da Ellie é encontrado pelo David e pelo James, que é uma espécie de braço direito desse líder religioso bizarro. E o mais legal é que o James é interpretado pelo ator que dublou o Joel no jogo, e a HBO tá sempre fazendo isso, trazendo essa galera do jogo pra dentro da série, e é um easter egg super legal. No meio disso tudo, a Ellie rende os dois personagens pra tentar recuperar o seu servo, mas eles acabam fazendo um acordo de troca por remédios para o Joel. E nessa cena, eu queria dar um destaque especial pro diálogo do David e da Ellie. Porque ele começa de forma bem confortável, até mesmo muito confiável, mas logo depois ele revela que está atrás do Joel por ter matado um dos membros do seu grupo. Vocês lembram lá do sexto episódio, todo aquele rolê da universidade? Pois é, aqueles quatro homens eram do grupo do David e o Joel acabou matando um deles, né? Então eles querem que o Joel seja julgado e borra. A Ellie vai se tornar somente um novo membro desse culto bizarro. A gente sabe que isso vai dar merda, mas a Ellie pega os seus remédios e sai correndo pra casa, onde ela e o Joel estão escondidos. O problema é que o David mandou um grupo para encontrá-los e capturá-los. E agora vamos ser servidos de tudo que gostaríamos de assistir. Momentos de ação dignos da melhor série do ano. Quando eles estão chegando perto do seu esconderijo, a Ellie tenta despistá-los a cavalo, mas ele acaba tomando um tiro e jogando a garota longe. E assim ela é capturada e levada pra comunidade, enquanto outros membros dessa gangue sinistra procuram o Joel pelas casas. Aqui eu preciso confessar pra vocês que eu achei um pouco forçado demais ela ter caído do cavalo e ter ficado desacordada por tanto tempo. Eu, inclusive, quero até rever a cena depois, porque eu não vi nada demais como ela caindo e batendo a cabeça pra justificar ela ter ficado desacordada por tanto tempo. Porque ela foi acordar tempos depois presa dentro de uma cela na comunidade. Mas o legal desse momento foi que, apesar de machucado, o Joel teve que vestir a sua skin de malvadão e nos entregar cenas icônicas do jogo. A cena do interrogatório com os dois membros da comunidade bizarra que ele capturou é extremamente fiel ao jogo. Eu gostei muito de assistir essa parte, porque lá no início da série já tinha sido falado que o Joel e a Tess não eram pessoas tão boas assim, porque eles já fizeram muitas coisas cruéis. Então eu estava curioso pra ver um pouco mais desse Joel malvadão sem receio de matar qualquer otário por aí. Ao mesmo tempo, a Ellie estava sendo tratada como uma prisioneira da comunidade. E o David queria que ela se tornasse uma amiga porque enxergava nela um espírito de líder. Mas essa figura de bom moço do nosso bom pastor não duraria muito tempo, né? Porque David tem um comportamento extremamente abusivo e logo ficou muito, muito claro pra gente isso. Nessa prisão, a Ellie acaba vendo pedaços de copos e descobre que ele está usando humanos pra alimentar a comunidade. Ele, inclusive, confirma pra ela, conta que algumas pessoas já sabem que no caso são aqueles capangas, que ele dá uma olhadinha lá no início do episódio. Mas eu acho que mais pessoas dessa comunidade desconfiam disso. Até mesmo naquele momento do jantar coletivo. A gente vê que tem algumas pessoas ali que tem certo receio em comer. Até mesmo o cozinheiro tem essa certa dúvida. No final disso tudo, Ellie só tem maluco. O David, inclusive, fala sobre enxergar a beleza no fungo que seria uma coisa boa. Ou também enxergar essa beleza na violência, que a violência é necessária. E eu já tinha falado um pouco disso em alguns episódios atrás. Porque querendo ou não, quando você começa a banalizar a morte ou criar esse espetáculo em cima da violência, como aconteceu lá com os caçadores, você acaba também perdendo um pouco da racionalidade. Eu amo como a Ellie está 100% pistola nesse episódio. E a atuação da Bella Runcet foi pra calar todo e qualquer hater. Ela simplesmente entregou tudo, conseguiu enganar o David, quebrou os dedos dele e colocou ele pra baixo de lixo. O David fala que vai fazer picadinho dela, mas em uma cena brutal, ela mata o James e o David a sangue frio. Ellie, você foi gigante! E esse momento tem muita relação sobre essa personalidade explosiva da Ellie e também sobre essa perda da inocência. Aqui a gente está num mundo onde é matar e morrer e se ela mesmo não se proteger, infelizmente, ninguém mais vai. Eu achei incrível porque essa cena mostra muito bem do que a Ellie é capaz. No final do episódio, o Joel e a Ellie se encontram e ele consegue acalmá-la e também tirá-la desse surto de lutar por sobreviver, porque ela estava totalmente bagunçada e traumatizada com os eventos que tinham acabado de acontecer. E o final é muito fofo porque o Joel chama a Ellie de menina, que é um apelido que ele usava pra Sarah há mais de 20 anos e ele não falava mais isso desde a morte dela. Mas é isso. Deixe aqui nos comentários agora a sua opinião sobre o episódio e também não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo. Eu já estou aqui ansioso pelo último episódio de The Last of Us, mas eu também queria lembrar você que esse último episódio será transmitido às 10 horas da noite na HBO e também na HBO Max. Até o próximo vídeo!